A barra funda é raiz, a voz do povo é quem diz Em verde e branco, bate um coração feliz Já estivemos por um tris, e pra você que sempre quis Me ver chorar, hoje aplaude e pede e diz Está de volta mais um quilombo do carnaval de São Paulo Barra funda, sua voz jamais será calada Enquanto a flecha acerteira no chosse, encontrar a caixa arruzada A negritude traz o sangue a realeza É de descensar, enxupar de ano Corumila em busca do feitiço Alguém que não tem a missão Valente, casador, carrega o seu opa Oxum foi seu amor, Colomima O Lutra mata, rei de queito ele é O que? 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 O Egito O Egito O Egito A luta por ter batido O novo império se organizou O Paraão liderou uma dinastia Pra dominar quem te atingiu O Egito O Egito O Egito A luta por ter batido O novo império se organizou O Paraão liderou uma dinastia Pra dominar quem te atingiu O Egito O Egito Quando a nobreza africana Escreve dor na sua catedralia Brilha o leão de Mali O signo A luta da negra história Herança Inaizada na favela do país É cada sonho de quem nunca perde a fé Da Equipau É da cabeça O pé O saque de bola O jogo da vida A simplicidade Toma-te mesmo É do imperador Pra ser coroado Nas terras do rei Lá vem o titico Pra ser coroado Nas terras do rei O que? O que? O Axé Axé A verde e branco chegou Axé Porque é a dor Enfim a promessa Se realiza O meu perdão E quem não é caminhar Canta Axé Axé A verde e branco Bateria A força Porque é a dor Enfim a promessa Se realiza O meu perdão E quem não é caminhar Se realiza O meu perdão E quem não é caminhar O meu perdão Sua voz jamais será calada Enquanto a flecha Certeira De Oxóssi Encontrar A caixa arrumada A negritude A negritude É o seu abraço Se realiza Se realiza O meu perdão Vamos acabar Na rede queiro Ele é Porque nunca loucou O teu O Egito O Egito O Egito O Egito A verdade e verdade O Império O que? O Unisor O Unisor O Pará liderou Uma dinastia Pra dominar Quem te atingiu O Egito O Egito A verdade e verdade O Umisor O Egito Oommenius O Pará liderou Uma dinastia Pra dominar Quem te atingiu Escrime Quem te atingiu Quando O outro mar Força africana Escreve Novo Sua trajetória Liga O rei O 파lico Se nay Tira Nantenha História Nas cometas Na tabela Alô O Brasil Com o sonho É que pau é da cabeça, não sei o que é O chão da vida, a simplicidade é como a que vem É do imperador, nascer doado nas terras do rei Lá vem o Didi, o namor de Didi O namor de Didi, o namor de roado nas terras do rei Vambora, 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 vambora Axé, a verde branco chegou Axé, você é arão Pena, vambora, 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 vambora Lá vem o Didi, o namor de Didi De quem sopou já vai chorar Beijo no coração.